As imagens das câmeras de segurança de uma residência flagraram o momento em que quatro homens em duas motocicletas se aproximam do jovem Valdemir Cabral Pinheiro Júnior, de 18 anos, que estava parado na Avenida Laranjeiras, em Santa Inês. Valdemir é atingido por vários disparos e, mesmo ferido, abandona a motocicleta e sai correndo. Alguns metros depois, o jovem, de 18 anos, cai por conta dos ferimentos na cabeça e não resiste e morre ainda na Avenida. Os quatro homens que cometeram o crime fugiram do local. De acordo com o comando da Polícia Militar do 7º Batalhão, tão logo a PM ficou sabendo do ocorrido, começou a realizar as buscas pelos autores do assassinato. Após receber informações, conseguiram localizar os quatro homens em uma casa no bairro Sabaque. Ao realizar a aproximação, os policiais foram recebidos com tiros disparados pelos bandidos. Durante a troca de tiros, José Arlan de Souza Félix foi atingido por vários disparos e morreu a caminho do hospital. O Major Orlando, comandante do 7º Batalhão, conta que a PM já vinha investigando a ação do bando na cidade e que José Arlan fazia parte de uma facção criminosa e era considerado perigoso. A Polícia Militar já tinha informações sobre faccionados que estavam em nossa cidade praticando homicídios, crimes em geral. E com a situação de ontem, da morte nas Laranjeiras, resolvemos antecipar uma operação que poderia sair com o momento. Então, resolvemos antecipar para dar logo uma resposta de imediato para a comunidade. Com base nas informações que tínhamos, tentamos fazer abordagem em uma residência onde estavam homiciadas essas pessoas e a Polícia Militar foi recebida a tiros, o que justificou uma reação da mesma proporção por parte da Polícia Militar e conseguimos abater um dos criminosos e fazer a apreensão da arma de fogo. Os outros fugiram. Fazer ostentação de armas em redes sociais era uma pessoa perigosa, faccionada. Então, todo o cuidado durante a abordagem com pessoas assim, ele é necessário, com técnica, né? Que peculiar os nossos policiais militares aqui do 7º Batalhão. De acordo com o comando do 7º Batalhão da Polícia Militar, O assassinato ocorrido na tarde dessa segunda-feira, no bairro Laranjeiras, onde Valdemir Cabral Pinheiro Júnior, de 18 anos, foi alvejado com vários tiros, pode ter ligação com outro assassinato ocorrido na Rua do Cordeiro, no último sábado, onde Francisco Neto também foi alvejado com vários tiros. A ligação provável existente é entre os dois crimes, o da Rua do Cordeiro e o da Laranjeiras. Então, cabe uma investigação mais aprofundada para se ter certeza disso, porém, as informações que a gente tem é que há de fato uma ligação entre os dois crimes. E isso a Polícia Civil deve investigar e fazer um relatório melhor da situação. O comandante do 7º BPM disse que, mais uma vez, a ajuda da população fazendo a denúncia foi importante para a polícia localizar os envolvidos no crime. Agradeço mais uma vez a participação da comunidade, das pessoas interessadas, na segurança do seu município, que ajuda a polícia militar com suas denúncias. São com base nessas denúncias que fazemos o nosso banco de dados e informações e conseguimos fazer a prisão de muitos criminosos, a pressão de armas de fogo, recuperação de veículos roubados, apreensão de drogas. Então, a comunidade participa diretamente com o 7º Batalhão no combate à criminalidade. Orlando disse ainda que o objetivo agora é localizar os três homens que fugiram e tentar prender os mesmos. Informações sobre eles nós temos, então, toda a informação que a comunidade puder acrescentar, as que a gente já tem, ela é importante, porque soma-se o que temos e fazer operações e tentar prender esses que fugiram. Então, não estão à saúde da força do Estado, da força da lei, e a polícia militar ou a polícia civil, qualquer hora, pode botar a mão neles.